Ninho, cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor, pronto pra fazer amor Vem amor, cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor Combina como a gente combina, não tem, não tem amor, ninguém Combina como a gente combina, ninguém Não tem ninguém, minha princesa, beijo É só você fazer assim, que eu volto É só você fazer assim, que eu volto É amor, só você fazer assim, bom dia, que eu volto Céu e mar, e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar Bom dia amor, vem pra praia, vem, tô te esperando Beijo Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento Bom dia, bom dia amor Agora ó, sou descarado, hum, apaixonado